Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos derivada parcial em relação a x. Nós já sabemos o seguinte, dada uma função f que depende só de x, a sua derivada no ponto em que o x vale x0 é dada por esta expressão. É o limite com h tendendo a zero, da f de x0 mais h, menos a f de x0 sobre h. Inspirado nisso, quando se tem uma função f que depende de x e de y, nós definimos a sua derivada parcial em relação a x no ponto em que o x vale x0 e o y vale y0. Você nota que a expressão é bem parecida, aqui está aquele tal do x0 mais h, quando se deriva em relação a x, o y não é alterado. Daqui a pouco eu mostro um exemplo e isso aqui ficará mais claro. Antes vou falar sobre a anotação. Derivada parcial da função f em relação a x. Dá para escrever assim ou assim. Esse jeito aqui foi ideia do Legendre. Legendre escreveu este artigo, em 1786, Legendre escreveu este artigo. E é bem nesta parte aqui que essa anotação aparece pela primeira vez. De qualquer maneira, foi só a partir de 1841, quando Jacob escreveu este artigo e adotou aquela anotação do Legendre, é que os matemáticos começaram de fato a usar a anotação desse jeito aí. Então, você pode escolher se vai fazer assim ou assim. Esse símbolo aqui é inspirado na letra D. Bom, vejamos um exemplo. Qual a derivada dessa função de duas variáveis em relação a x nesse ponto? Nesta aula, eu vou fazer a partir do limite. Mas em outra aula, eu ensino uma maneira muito mais fácil de se calcular isso daqui. Derivada parcial em relação a x. É o limite com h tendendo a zero. Começa assim, ó. No lugar do x, tem que colocar x zero mais h. Nesse x aqui. Eu vou escrever apenas x mais h. Não vou usar esses índices zeros aqui. Então, no lugar desse x, eu vou colocar x mais h. E o y deixa como está lá na função. No caso, eu só repito aqui. Agora, eu tenho que subtrair a função. Então, aqui o x ao quadrado vezes y. E tudo isso aqui é sobre h. Aqui tem um produto notável. É o limite com h tendendo a zero. x mais h ao quadrado. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tem esse y multiplicando. E tem aquela função ali no fim para subtrair. tudo isso sobre h. Aqui, eu vou distribuir. Ficando com limite de h tendendo a zero. de x ao quadrado vezes y mais 2xh vezes y mais h ao quadrado vezes y menos x ao quadrado vezes y. E tem aquele h no denominador. Esse termo x ao quadrado vezes y cancelou com aquele menos x ao quadrado vezes y. Do que sobrou, que são esses daqui, eu noto que aqui em cima, eu posso colocar o h em evidência. 2xh vezes y. Eu vou colocar o h aqui. Então, eu preciso de um 2xy mais. Aqui tem h ao quadrado vezes y. Então, para cá, eu vou colocar apenas h vezes y. Você nota que se eu distribuir, volta aquilo que se tinha. Eu coloquei em evidência para poder simplificar. Eu dividi por h em cima e por h embaixo. Ficou o limite com h tendendo a zero de 2xy mais h vezes y. Esse limite é em h. E o h vai para zero. Então, esse termo vai para zero, sobrando o 2xy. Acabei de derivar a função x ao quadrado vezes y em relação a x. Vou passar a limpa aqui. Então, a derivada dessa função num ponto x, y genérico, é isso daqui. Derivada em relação a x. E o exercício pede no ponto 1, 2. Agora, eu substituo o x por 1, o y por 2. E encontro a resposta 4. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, o que significa esse número 4. uma maneira muito mais fácil de se fazer essa conta. E é isso daí. E aí, E aí,